O de bem, mas sério, claro, nós vamos falar do Belly, da Graciane e Barbosa, era esse não? Por favor, vai desse. Não, pode falar outro. Isso é saúde psicológica. Saúde psicológica. Saúde matrimonial, trabalhamos. Porque assim, veio a história, o portal Léo Dias trouxe em primeira mão que Belly e Graciane teriam voltado. E todo mundo, não, como assim? E tal, não sei o que. Ei, Barduque, eu acho que você algum dia foi sonoplasta do Belly e agora você tá com perseguição. Contra o Belly, colocando essa música do Rei do Gado. É vingança. Eu acho que essa sua vingança tá ficando cada vez mais clara, Barduque. Você que tá assistindo agora, Barduque, é o sonoplasta. É ele que aperta o botão lá, coloca as músicas, faz toda a história acontecer. Aliás, faz a composição musical deste programa, não é? É verdade, é verdade. E a gente tá falando disso porque parece que eles estão morando sob o mesmo teto. Ah, não. Sim. Mas de conchinha, Ti? Sim. Ou cada um na sua? Ah, e quando perguntaram pra ela, porque o Lucas Pazin do Al falou, ô Graciane, vocês voltaram? A Graciane respondeu pro Lucas Pazin assim, olha só. A gente está passando por problemas nessa casa, que eu acredito que já tinha saído. A gente tem muitas coisas que estão resolvendo. Essa parte mesmo financeira e tudo mais não é novidade, na verdade, pra ninguém que a gente passou por várias polêmicas, vários problemas. Então a gente tá se resolvendo, conversando. Olha só os tempos que a gente não conversava, não se havia, estamos resolvendo. A gente sempre esteve na mesma casa porque a nossa família tá lá, os nossos cachorros tão lá, não tem como sair e abandonar a casa. Eu fiquei um período em São Paulo, a gente foi no São Paulo, foi na casa que a gente sempre morou, o Belo também tá lá. E aí a gente teve um relacionamento, principalmente, assim, de amizade e gratidão que, gente, é impossível acabar e não tem por que não dividir a mesma casa pra resolver os nossos problemas de forma definitiva. Assim, disse lá atrás, assim, eu acho que eu já vou a realmente esperança. Eu não tenho dúvida que a gente se ama muito, que existe muito amor. Eu não sei se esse amor amanhã vai ser um amor de casal, de casal, mas eu não sei, eu não posso falar realmente, porque eu não sei, mas eu só entendo pra curar a gente como casal. Nossa, e o esforço que a gente teve que fazer pra ouvir esse áudio, gente, pra eu de lerem volta esse microfone aí, devia tá desligado, né? Ainda bem que tava legendado. É, meu Deus. Era só ler a legenda, né? A legenda ajudou. Graças a Deus. E aquela história que o Belo tava morando na casa que ele bancou pra aquela possível a namorada dele, que tinha carrão, não existe. Não, ninguém falou nada. Não é que não existe, é que não nega o outro fato, entendeu? Não tava na pauta. Tá frio. É igual a assessoria de imprensa. Quer ver o que a assessoria de imprensa do Belo e da Graciane falou? Não há pronunciamento oficial. Não há pronunciamento. Que nunca ele sabe de namoro. A Graciane já falou. O assessor de imprensa, ele sabe das coisas, mas ele é sempre o último a dar a palavra final. Primeiro dá a versão a Graciane, depois o Belo vai dar a versão dele, e aí a gente vai ficar sabendo das coisas que acontecem. Eu acho que eles voltam. Eu sempre falei aqui no programa. Eu acho que eles voltam. Eu também acho. Mas parece que tão até voltando a furumfar. Saliencias. Porém, só isso. É o quê? Furumfar. Só brinques. Ah, sem compromisso. Eu tô fazendo... Sem compromisso. Flashbacks. Eu tô trazendo sexo. Sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. Só uma acrobacia entre quatro paredes. Isso. Sem o Gilson também. Sim. Sem o Gilson. Ah, graças a Deus que o Gilson já é meu. Será que vai começar uma relação aberta entre eles agora? Olha o Gilson. Olha o Gilson. Grande Gilson. É maluco, né? É realmente grande. Porque às vezes poderia já ter uma relação aberta também. E a gente não sabe. Porque quem tem relação aberta também não fica muito divulgando, né? Olha, eu tenho... Tipo, tirando a Débora Seco, eu não me lembro de nenhum artista que tenha vindo a público e falasse, não, porque nossa relação é aberta e tal, não sei o quê. A Débora falava que a relação dela com o Gilmoura era aberta. Os dois nunca trataram dessa forma. Não, eles... E o Belo se mantém caladinho, né? Apenas o silêncio. A Graça sempre fala alguma coisa, agora ele não. O Rico vai explicar o bordão calada vence daqui a pouco. Que é ele que criou? Ele que inventou essa história na Fazenda. Calada Fazenda. Calada vence. Daqui a pouco ele tá ao vivo aqui no Mulheres. É verdade. É lembrado, é Tiki. Mas eu acho que justifica, sim, o fato deles terem uma relação aberta. Pode explicar muita coisa, né? Porque depois dessa história dessa amante ter vindo à tona e a Graça ter ficado quieta, não ter falado nada, porque, né? Você fica descobrindo amante depois que você termina. É no mínimo de se estranhar a pessoa, não comentar nada, né? Lembra que a Viviana Araújo também, eu vi a foto da Viviana Araújo, com o Radamés. O Radamés veio a público e falou que se relacionava com a Viviana Araújo, mesmo ela estando com um relacionamento com o Belo. Sim. O Belo, verdade. Então, olha, uma biografia... Atenção, biógrafos. Adoraria me deleitar com essa história, com essa biografia. Esse bastidor, né? Eu não sei como até hoje não tem uma biografia do Belo. É verdade. Falar daquela história que ele foi preso por tráfico de armas... É muita emoção pra uma vida só, né? Mas vai lançar esse ano em novembro. Do Belo? É. Não é possível. É mentira, eu tô brincando. É você que tá escrevendo, né, dona Pamela? Mas podia. Pamela Domingues. Eles estão só esperando voltar a ti pra ter o último capítulo da biografia. Entendeu? Agora, pede pro chat de PT que ele fez. Aí ela vai engravidar também e aí pronto. Eu já vi filho segurar casamento. Agora, dívida... O que tu ficou de boca aberta. Será que vem bebê aí? Não, não. Porque eu digo assim, no depoimento dela, ela fala assim, ah, a gente tem muita dívida, né? Vocês sabem, passamos por polêmicas, por isso que nós estamos juntos. Agora, assim, eu acho que eu ia fugir. A Lecha, lá com o menino lá, falou, não, filhão, isso é sua dívida, fica aí. Não adianta a corrida. Mas a Lecha teve que pagar. A Lecha teve que pagar a dívida. Pegou a porcentagem. Pegou a porcentagem. Porque na hora de bater o martelinho, o juiz falou, ah, o Guimê não tem? Mas e a senhora? A senhora não é casada com ele? A senhora que paga a dívida também, não era o casamento? É, gata. Juntou, junta a dívida. Vendo o carro. Na tristeza, na felicidade. Mas pelo menos para aí, não faz outras, né? Agora aqui, no caso, estando junto, pode continuar o ciclo eterno. Quer ir falar da pela...